Galera, beleza? Seguinte, eu acabei de receber essa encomenda aqui da Royal, tá ligado? Veio lá da China o bagulho, né? Hashtag internacional aí, nossa, muito top. Então, eu vou abrir, eu não sei o que vem aqui dentro, é um presente, é uma surpresa que eu vou receber. Então agora eu vou, tá ligado? Esfaquear a caixa, se isso pode ser dito. E eu não sou bom com essas coisas, então vocês vão ver um corte em 3, 2, 1. Ih, nossa, que corte foda, vocês acabaram de ver aí, né? Vamos ver o que tem aqui dentro da caixa. Já tô vendo algo coloridinho e bem bonito aqui me aguardando, né? Uh, vamos ver. Uh, é coisa de guenche, hein? Uh, calma aí, vamos virar aqui. Os criadores são a luz da Royalverse. Caramba, isso é lindo, cara. Calma, calma aí que eu tenho uma mão só, eu sou só um. Assim, não tem mais nada, não tem mais nada, então. Ok, então essa é a caixa que eu recebi. Que estranho, eu editei hoje um vídeo sobre o Albedo. E aqui o menino Albedo aparecendo, olha. Oh, mas a caixa é linda, tá? Não sei o que vai ter aqui dentro. Tem a série de março aqui também, ó. Tem a boneca do ZZZ, que eu não sei o nome ainda. E tem esse aqui que eu acho que é do primeiro jogo deles, né? Aquele jogo lá que eles fizeram lá, bem no passado. E aqui é do Honkai Impact, se eu não tô louco, né? Bonito, cara. Bem linda a caixa, né? E agora vamos lá. Que aqui tem tipo uma... Ah, é um plástico. Eu fiquei tipo uma régua, tá ligado? Uh, é um plásticozinho. Eu abro. Tirei o plástico. E vocês tão vendo minha cama toda bagunçada atrás, né? Que vergonha. Onde pode? Ok, abri. Oh, abri na diagonal. Que gourmet. Oh, nossa. Ok. Chegou aqui uma cartinha com uma declaração de amor, pra mim. Uma declaração de amor é bom. Vamos ver o que tá escrito aqui, velho. Esse é o seu primeiro ano de muitos. Isso aqui é uma forma de demonstrar a gratidão da Royal Verse, pelos Royal Creators, né? Por você ser um Royal Creator. A gente espera que você goste desse presente. A sua dedicação, criatividade e paciência ao longo da jornada da Royal Verse. E pá, a gente tem muito amor por você e sua comunidade. Especialmente com as memórias e experiências que você desenvolveu durante essa jornada, essa caminhada. E a gente espera que você cresça cada vez mais. E você consiga iluminar o seu futuro e causar mais influência. E suas relações melhorem mais ainda com a Royal Verse. O inglês é meio bosta, mas em resumo é isso. É lindo, né? Vamos lá, vou guardar de novo. Da onde veio a cartinha, né? Beleza. Aqui chegou tipo um troféu, véi. Olha que beleza. Aqui é o troféu do campeão brasileiro de Genshin Impact. Calma. Não, não quero que vaze minha cara. Pera. Não, acho que não vai ter muito jeito, né? Vai vazar minha silhueta. Mas olha que bonito, cara. Royal Creators. Vamos junto, cara. Vou pôr na minha mesa, tá ligado? E aqui tem alguma parada que eu não entendi como que abre. Aqui tem uma gavetinha. Uma gavetinha. Oh, tem um livro aqui. Eu gosto de livros. Oh, damn. Calma lá. Tem um livro e uma caneta da Royal Creators. Uma caneta de gel. Ah, esse aqui é lindo, tá? Vamos ver. O que é isso daí? Uh, tem uma camisa embaixo, hein? É uma camisa. Calma, calma. Vamos por partes. Ok, ganhei um caderno bonitaço aqui. Creators Light Up Royal Verse. Pior que é lindo, hein? Obrigado pela sua dedicação à Royal Verse. Ok, estamos juntos. Royal Verse. Virou. E é um livrinho de anotações, né? Vamos testar minha caneta de gel. Ela já tava até bagulhada, tá ligado? Vou botar. Ó, filma aqui o caderninho. Caderneto. E suíço, cameraman. Vamos nessa. Nossa, pior que eles vão ver minha letra horrível, né? Calma, eu podia fazer alguma coisa mais bonitinha, né? No coração. Tem algo mais bonitinho que no coração? Ué. Ué, não tá funcionando. Calma, agora vai funcionar. É. Com o coração. Pra todos os Dodders. Aqui, ó, Dodders. Vocês. Vocês estão aqui. Dodders. Entendeu? Bonito, né? Minha declaração. E veio uma camisa também. Uma camisinha. Muito obrigado, Royal Verse. Por me proporcionar essa belezura. E a cameraman é boa nessa coisa, né? Ó. Como que eles sabem o meu tamanho? Eles nem perguntaram o meu tamanho. Eles sabem até disso. Os caras sabem. Sabem muito, né? E... Nossa, mas é... Poxa. Barulho de sacola dentro da camisa. O que tá acontecendo aqui? Pera. É mais de uma? Ah, não. É uma. É barulho de sacola aqui. Ai, que chão. Ó. Só um par de trás. Os Criadores Brilhantes da Royal Verse, né? Nossa. Ó. Bonito, galera. Vou vestir. Eba. Que beleza. Que belezura, né? Então, muito obrigado aí, Royal Verse. Tá ligado? Ondinhas. Faz bem pra coluna. Fazendo o quê? Tá ligado, galera? Pô, faz bem pra vida, né? Caderno pra escrever todos os meus pensamentos cruéis que passam na minha cabeça. Desejo retraindo, sabe? Essas coisas. Entendeu? Tipo, ah, explodi bomba. Essas coisas. Aí eu escrevo tudo aqui no caderninho. Entendeu? E eu... Pera que eu tava querendo um caderninho mesmo pra começar a escrever meus pensamentos, né? Porque falam que isso faz bem pra saúde mental, né? Então, quem sabe não vira meu diário. Do... Da Royal Verse. Ai, eu vou dormir com meu diário. Eba. Chuga de like. Drain in likes. Não apareceu. Beijo, né? Tchau. 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 Tchau.